Ô, meu amor, você já tá cheio de problema pra resolver, né? E eu fui te arranjar mais um. Fala assim, mãe. Você nunca vai ser um problema pra mim. É o meu contrário. Quando eu tô perto de você, eu me sinto protegido. Eu não tenho problema nenhum. Minha mãe me largou quando eu era bebê, né? Nossa sorte, porque agora eu tenho a melhor mãe do mundo. Que é a minha mãe. Me acusam de ter deixado o garoto epilético. Deu o seu marginal. Paciência, mãe, paciência. Porque a minha mãe acredita em mim. Só isso que importa, mãe. Essas pessoas não iam te chamar de marginal se elas soubessem o quanto você é doce. Com licença. Desculpa. Dona Lourdes, eu preciso examinar a senhora. Eu espero lá fora. Não, Theo, fica. Carinho de filho é o melhor remédio que uma mãe pode ter. Ainda mais o carinho desse meu menino aqui. Pedro, por que você tá falando assim comigo? Eu só tô tentando te ajudar. Deve ser porque é da última vez que você tentou me ajudar. Você fez aquele blog maldito e acabou assim. Com a minha mãe no hospital. Você tá me culpando pela estrada da Tia Lourdes? Não, não tô te culpando de nada. Eu só acho que se você não tivesse escrito aquele monte de ofensas na internet, as coisas poderiam ter sido diferentes. Deixa eu parar, Pedro. Fica assim comigo, tá? Minha única, Angela. Eu tenho me perguntado, será que você é minha amiga mesmo? Será que isso aí é um bando de sentimento egoísta e nocivo? Não fala isso, Pedro. É verdade. Não vou falar mais nada, não. Vou cuidar da minha mãe. A gente se vê, tá? E aí, gatinha. Quer que eu te ajude a estacionar o carro? Não, porque não existe vaga difícil pra mim. Hum, não, Pedro. Nossa. Beleza, né? Hum, metida. Também com o carrão disso aqui, até Dona Zica estacionava. E aí, bonitão. Isso aí é fita da suburbana, teatrinha em frente. Então essa mulher merece ganhar o Oscar, Lúcio. Eu fiquei bolado, maluco. Pobre, adora um drama, rapaz. O marido morre, a velha logo se joga no cachorro pra começar o show. Eu falava com você, Cris. Não vivo sem você. Faça-me um favor. Vive reclamando que não tem nada. Aí chove num do puleiro deles lá e começa. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo. Ai, meu Deus. Uma palhaçada. Palhaçada, Lúcio. Sua mulher teve um AVC, será que nem assim você consegue ter o mínimo de sensibilidade? Calma pra mulher que frouxa. Olha ninguém sem apelidado. Não é pra menos eu estar chateada, né, Babi? O que a Dona Lúdia teve foi grave. O Pedro ficou arrasado. E o Theo? Como é que tava, Catarina? Olha, tô vendo que tem mais de um irmão despertando interesse nas minhas amigas. Tava triste. Chorando. Ao contrário do Pedro, que tava se bancando forte, sabe? Ai, mas tadinha, ele tava a ponto de desabar. Ai, como eu não queria que ele estivesse passando por isso. E ele ajudou você com o Fred, né? Duas vezes. Eu acho que seria uma boa você dar uma força pra ele, né? É, nada impede você dar uma força pro Pedro nesse momento difícil do garoto, né? Nada impede? Tudo impede, Lore. Tem meu pai, o Fred, o Theo e agora a mãe do Pedro. Ou seja, todos os elementos de um grande amor. Bom, eu vou lá pra caldeira. Eu prometi pro Pedro que eu ia dar uma ajeitada lá. O que é? Uma ajuda, uma companhia? Não, não precisa. Eu dou meu jeitinho. Bom, deixa eu ir. Beijo, gente. Nossa, ela tá totalmente apaixonada pelo Pedro. É, tem que estar totalmente apaixonada pra enfrentar tanto problema assim. É. E você também tá interessadinha no Theo que eu tô percebendo. Fala a verdade, hein? Não enche, Babi, eu, hein? Não, não, não. Valeu, Michael. Bom, eu sei que é a última vez que eu te chamei aqui pra nós conversarmos. Eu, você e a Júlia. Enfim, não foi nada agradável. Aconteceu alguma coisa? Eu cometi um erro, pai. Acho que errei esse, minha filha. O Arthur. O amor, o namorado da Júlia. E ele não é o pai do filho que ela tá esperando. Como é que é? É, Antônio, o pai do seu neto é outro.